Fala pessoal, tudo bom com vocês, gente? Tô de volta aí, ó, chegando mais uma vez, como sempre, né? Muito bem, já mandando aquele abração fortíssimo aí para você, tá bom? Fique à vontade, esse é o canal Caminho Certo, eu sou o Pedro e eu trago aqui um 3D, gente, de uma casa pequena com dois quartos. Gente, essa casinha ficou joia, ficou muito da hora mesmo, tá? E eu tenho certeza que você, que tem um terreno de 5 por 25, tá? Quer se inspirar no modelinho de casa show de bola? Pega a visão desse modelo aqui, tá? Você que tá prestes a construir, tá? Tá pretendendo fazer sua casa, então, esse modelinho aqui com dois quartos vai te ajudar e muito, que é a casa do William, gente. O William tem um terreno de 5 metros de frente assim, gente, ó, de largura por 25 de fundo, tá? Aqui eu tô com o projeto à frente da casa, que é um muro, olha só. E aí, vamos dar uma entrada rapidinho aqui dentro, tá? Vem comigo, porque eu quero, eu faço questão que você dá uma olhada nesse projeto. Ó, o espaço na frente, tá? Ali o portão social e aqui o visual da frente da casa. Você vê que ali a porta tem um ralzinho de entrada ali. Vamos ver de pertinho aqui, ó. Olha lá, que joia ali, ó. Onde você já chega ali, já tem a sala, tá? Aqui o portão da garagem, ó. É o espaço para o veículo, é aberto aqui, tá? Modelinho de casa, gente. Mas ficou muito da hora, muito bonitinha mesmo, tá? E eu, com certeza, vai te ajudar aí, você que tem o terreno e quer construir. Aqui a sala, gente, ó. Sala de TV. A cozinha dessa casa é nos fundos, tá? Um corredorzão bonito aqui, olha só. Vamos ali na cozinha nos fundos. A gente já, já tem essa visão da cozinha aqui, ó. Cozinha super grande, tá? Com lavanderia aqui, ó. Você saindo aqui na lavanderia, você sai para o quintal, ali nos fundos. Daqui a pouco eu trago o projeto aberto na visão aérea, assim. E fica melhor. Os dois quartos, gente, no meio, ó. Vamos ter uma ideia aqui do quarto de casal, que é uma suíte também, olha só. Quarto super grande. Vamos ver aqui o banheiro, se ele ficou legal. Olha só, que show esse banheirão, ó. Do outro lado ali é a lavanderia. A ventilação da casa, aqui no meio, ó. Onde você tem a janela dos dois quartos, olha lá. Ali tem uma entrada, né? O que você quer, de repente, dar uma mexida na caixa de água, né? Ventilação do banheiro, ventilação dos dois quartos aqui, ó. Aquelas janelas que ficam por dentro. Daqui a pouco, na visão aérea, você vai entender melhor, tá? Seguindo o corredor, tá? Nós temos no meio aqui, ó. O banheiro social. Olha aí, gente, ficou um brinco, ficou um luxo essa casa, tá? No terreninho de cinco metros de largura, tá? E o quarto de solteiro, tá? A casa tem dois dormitórios só. Olha só, a janela também ali para a mesma ventilação, olha lá. Onde você tem ali a janela do quarto de casal e a do solteiro, tá? Saindo aqui, ó. E a gente sai na sala aqui, ó, mais uma vez, ó. Sala de cinco metros, né? Ocupando todo o espaço do terreno, cinco por três aproximadamente, tá? Vamos lá que a gente dá uma olhada na lavanderia, que a gente não viu que tem uma sobra de terreno nos fundos ali, tá? De um metro e meio aproximadamente ali, tá? Então, você sai aqui e você tem a área de serviço, ó. E o terreninho nos fundos, tá? Que o terreno do William é 25 metros. Tá bom, pessoal? Mas assim, com certeza, você que está procurando um modelo top de casa aí, ó. Casa pequena para esse tamanho de terreno, né? Esse modelinho aqui ficou show de bola. Ficou muito bonita mesmo, tá? Vamos sair aqui mais uma vez na sala. Aqui, olha, na frente aqui, gente, isso aqui ficou tudo. Ficou tudo de bom. Ficou o máximo, tá? Aí ficou colocado essas arandelas aí na parede, tá bom, William? Então, ali, a entrada aqui, mais uma vez, que a porta, ela é de lado ali, tá? Aparecendo bem pouquinho o telhado. Deixa eu trazer aqui o modelo da casa por cima, ó. Olha aí que show que ficou, ó. Então, o telhado, um para os fundos, né? Caída para o fundo. E dois na frente aqui, ó. Você vê que tem um mais baixo um pouquinho ali, ó. Tá? Para o seu pedreiro ver se realmente é assim mesmo que você vai fazer, ó. Só para ter uma ideia aí. Aqui, aquela ventilação, totalmente aberta, ó. Olha lá. Para bater sol, para chover ali mesmo, tá? Ali não tem que estar cobrindo, não, tá? Tem que ficar aberto mesmo, tá? E aqui o muro bonitinho na frente, ó. Com a calçadinha ali, tudo certinho, tá? Visual da casa lateral, ó. E aí vão abrir aqui para a gente dar uma ideia na planta. Tem uma ideia da planta aqui, ó. Vamos ver se dá para apresentar o projeto aqui, atravessado assim, porque... Por ser um vídeo, um terreno grande, né? De cinco metros, fica meio difícil um pouquinho. Então, ali. Aqui, ó. Sala. Espaço para o veículo. Entrada social ali. Aqui os dois quartos do meio. Aquela ventilação. Banheiro social. Tá? Esse quarto, ele é menor um pouquinho. Esse que é maior que é o de casal. Com a suíte. Tá? Ali cozinha, ó. E a lavanderia. Corredor bacana ali no meio, ó. Projeto show, tá? Projeto bacana aí para você pegar aquela visão, né? Você que já tem mais difícil, né? Tão difícil conquistar aí o terreno, tá? Às vezes a pessoa tem um terreninho de cinco por vinte, cinco por vinte e cinco. Quer fazer uma casinha top, tá? Uma casinha bacana. Então, tá aqui um modelo joia aí para você. Beleza? Eu sou o Pedro aí do canal Caminho Certo. Vou ficando por aqui. Já deixando aquele abração fortíssimo aí para você. E espero que o vídeo tenha ajudado tanto a Willian aí ou até mesmo você que sempre acompanha aí a gente aí no canal Caminho Certo. Deixa seu comentário aí, tá? Deixa seus joias. Já se inscreveu? Valeu mesmo. Não se inscreveu ainda? Se inscreva e fica aí interagindo com a gente aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!